Energia é o que não vai faltar durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. O Parque Olímpico no Rio de Janeiro está recebendo reforços na estrutura da rede elétrica. Veja agora na reportagem da NBR. Foi o primeiro empreendimento a ficar pronto dentro do Parque Olímpico, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A subestação vai ser a responsável por fornecer energia elétrica para todo o parque, onde vai acontecer a maioria das competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. A obra durou 12 meses e incluiu a instalação de linhas subterrâneas, a construção da estrutura e a compra de equipamentos. O que a subestação provê é a independência de alimentação de dois pontos distintos, de modo que a saída, a alimentação final, não vai sofrer se houver algum problema, mesmo que não seja apagão, qualquer problema de alimentação na entrada, isso não afeta o nosso cliente final. Entender como o sistema vai funcionar é fácil. Toda energia produzida no Brasil, vinda de hidrelétricas, usinas térmicas ou campos eólicos, integra o Sistema Interligado Nacional, que abastece subestações espalhadas pelo país. A subestação olímpica é alimentada pela energia de duas outras subestações, a Barra 2 e a Gardênia, por meio de linhas subterrâneas de alta tensão, 138 quilovolts cada uma. As linhas foram construídas para a obra. As duas fontes de energia são recebidas de maneira independente. A energia é distribuída por painéis alimentadores para as oito arenas e outros edifícios do Parque Olímpico. A potência total da subestação é de 120 megavoltampere, suficiente para abastecer um bairro onde vivem 43 mil pessoas. O lugar que vai demandar mais energia aqui no Parque Olímpico fica bem ao lado da subestação. É o Centro Internacional de Transmissão, onde vão ficar as TVs do mundo inteiro, que vierem para cobrir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. São esperados 27 mil jornalistas de todos os tipos de mídias, vindos de mais de 200 países. Para evitar falhas, a subestação foi construída para operar com uma potência 50% superior do que a necessária. As duas fontes externas independentes garantem a distribuição, mesmo se uma delas parar de funcionar. Toda tecnologia é de última geração. Os equipamentos podem também ser operados remotamente da central da Light. Depois dos Jogos, a subestação vai integrar o sistema de abastecimento da Zona Oeste do Rio. A carga dessa subestação, que hoje está dedicada só ao Parque Olímpico, ela vai ser interligada, quer dizer, os cabos de 13.8 KV vão ser interligados aos cabos da Light, das outras subestações, para que atenda também às cargas ao redor, vamos dizer assim, daqui do Parque Olímpico. A execução foi feita por uma parceria entre a estatal Furnas e a empresa privada Light, que fornece energia elétrica para a cidade do Rio de Janeiro. Já os recursos vieram do Ministério de Minas e Energia e somaram 152 milhões de reais. Depois que terminar os Jogos, aquelas alimentações, como eu falei, que suprem o Parque Olímpico, não teria mais a necessidade de redundância que você vai utilizar, então, para a região do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto